Hum, qual será a diferença entre mocassi e lufa? Você tem esse tipo de dúvida? Costuma confundir os calçados que são bem parecidos? Pois nesse vídeo eu vou ensinar a você a diferença entre os sapatos mais parecidos. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba moda com Raquel Rocha. Teve aí uma pequena alteração no nome de usuário, para que vocês me encontrem com mais facilidade. Lá eu sempre estou postando fotos com dicas também de looks para vocês. Então, me procura lá no Instagram, que lá também tem muitas dicas. Bom gente, nesse vídeo nós vamos aprender as principais diferenças entre sapatos. Para você não confundir nunca mais. Esse vídeo é como se fosse um closário de sapatos. A gente vai aprender aqui as principais diferenças em que mais as pessoas costumam se confundir. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força aqui para o canal. Nossa primeira diferença de calçados é o mole com salto e o flat mole. Pois é gente, essa aí também pega muita gente. O mole com salto é aquele mole, como o próprio nome diz, ele possui um salto na parte de trás. O que é a principal característica do mole é que a parte de trás do calçado é aberta. Certo gente? Essa é a característica do mole. A parte de trás sempre vai ser aberta, sem nenhum tipo de tira. E quando ele vem com salto, seja qual formato de salto for, ele vai ser considerado mole com salto. O mole é isso. A parte da frente, ele vem trazendo a característica de algum calçado, como por exemplo, o luffe, né? O luffe está super em alta. Então ele pode ser um luffe ali na parte da frente, mas atrás ele é aberto, não é fechado. E com a presença do salto, ele é caracterizado ou ele é denominado mole com salto. Já o flat mule tem a característica de não ter salto. Ele é baixinho, ele pode ter um mínimo de saltinho, assim como se fosse uma rasteirinha. Mas ele não tem nenhum tipo de salto. Permanece a mesma característica de ser aperta na parte de trás e muitas vezes fechada ali na parte da frente, né? É, comumente sempre é fechada a parte da frente, mas que a parte de trás não tem nenhum modelo, né? Tudo aberto. E se não tiver nenhum salto, a gente chama de flat mule. Acho que agora vocês não vão mais se confundir essa diferença aí dos mules. Então se o calçado tiver salto, mule com salto. Se não tiver salto, flat mule. Próximo é o que mais se confunde. Nossa, muita gente confunde. Não é só pessoas não, mas até mesmo lojas costumam se confundir também e usar o nome errado. Que é o luffer e o mocassinho. Pois é gente, esses dois calçados são muito parecidos, muito mesmo. Mas existe uma diferença básica que você vai aprender agora para nunca mais confundir os dois calçados. Essa diferença está ali na parte da frente. Porque o mocassinho, ele é um calçado clássico, fechado, que todo mundo já conhece. Mas que a principal característica dele é uma costura que vem ali na parte da frente. Ali fechando o calçado, aquela parte de cima. E as laterais, que são unidas através de uma costura. Isso é o que vai caracterizar o mocassinho. Que é um calçado que veio aí do armário masculino. E que agora, né, migrou felizmente para o guarda-roupa feminino. Porque o mocassinho é um calçado muito confortável. E, como eu falei, não esqueçam, o que caracteriza o mocassinho é a costura. A presença dessa costura que vai identificar esse calçado. O luffer tem o mesmo modelo do mocassinho, só que sem a costura. Pois é gente, que é o modelo que está super em alta agora. E o que mais a gente escuta são pessoas, mesmo lojas que colocam o nome ali, chamando o luffer de mocassinho. Mas não é gente, existe essa diferença primordial que faz com que a gente consiga identificar a diferença entre esses calçados. Se houver costura no calçado, ele é mocassinho. Se não há costura, somente o modelo mesmo, fechadinho ali, é o luffer. Ok? Tenho certeza que agora vocês nunca mais vão confundir a diferença desses dois calçados. Próxima diferença é entre a rasteirinha e a birkenstock. Ou birken apenas, né? Gente, essa diferença também, ela funciona. E essa até que não confunde tanto. Porque a rasteirinha, ela é composta, na maioria das vezes, por tiras. Essas tiras normalmente são mais finas. Rasteirinhas é uma quantidade menor ou maior de tiras. Você pode encontrar rasteirinhas com muitas tiras, rasteirinha com poucas tiras. Mas ela normalmente contém uma tira mais fininha. É um calçado maravilhoso, muito confortável para ser usado. As birkenstocks também são muito confortáveis. Mas a diferença delas para rasteirinha é que elas possuem uma tira bem mais grossa, acompanhada de uma fivela. Os modelos mais atuais, né? Que são muito em alta, inclusive isso já vem de muitas estações passadas. Era conhecido como chinelo da vovó. Então, elas normalmente têm duas tiras grossas ali na parte da frente, acompanhadas de fivelas. E pode ou não ter uma tira atrás, ali no tornozelo. São baixinhas, assim como a rasteirinha. Mas, normalmente, o solado é bem mais grosso, é mais robusto do que a rasteirinha comum. Então, essa aí é a grande diferença entre essas duas. Então, não vá mais confundir rasteirinha com birken. Próximos calçados que costumam ser confundidos é a sapatilha e a espadrilha. A sapatilha é um calçado que é um sapato, mas sem salto. E aí, por isso ganhou esse nome de sapatilha. Normalmente, a gente vai encontrar sapatilhas com bico fino ou bico redondo. Já a espadrilha também é baixinha, assim como a sapatilha. Mas, vem com um solado de corda. Inclusive, esse nome espadrilha é de origem francesa e significa isso, solado de corda. As espadrilhas, normalmente, elas têm um formato um pouco mais arredondado, não tem um bico tão fino, exatamente por conta desse solado que vem material natural, como a corda. E um detalhe, que enquanto a sapatilha é sempre baixinha, ou seja, não tem salto, a espadrilha pode ou não ter salto. Próxima confusão que se faz com sapatos, e esse eu já vi muita gente confundir, é o escarpão e o pipitou. Pois é, gente, o escarpão é aquele calçado clássico, maravilhoso, lindo, que toda mulher deve ter no seu guarda-roupa feminino, porque o escarpão, ele é aquele calçado que você pode estar com o look que te vem. Na hora que coloca lá o escarpão, esse look já ganha aquele ar de elegância. Então, o escarpão é um calçado maravilhoso, mas tem muita gente que confunde ele com o pipitou. E existe uma diferença visual que não tem como confundir, gente. O pipitou, ele é no formato do escarpão, mas ele vai ter uma pequena abertura ali na frente, que mostra um pouquinho dos dedos, né? É só o comecinho ali dos dedos, é uma abertura mínima. Mas essa abertura já faz uma diferença aí entre esses dois calçados. O próprio nome pipitou significa dedos aparecendo. Se você ver um calçado que tem essa abertura, ele vai ser pipitou. Se ele for todo fechado, vai ser escarpão. Lembrando que escarpão não tem abertura na frente, gente, jamais. Escarpão sempre vai ser fechado na parte da frente. Já o pipitou tem essa abertura. Agora você não vai confundir nunca mais. Você tá gostando desse vídeo? Já deixou aquele like pra dar aquela força aqui pra gente? Pois agora se inscreva no canal, não perca mais tempo. Já vai logo se inscrevendo, tocando aqui nesse botão vermelho, inscrever-se. E no sininho ao lado, para que o YouTube alerte você quando novos vídeos com dicas excelentes de moda estiverem prontinhos aqui pra você. Então não perca tempo, já vai logo se inscrevendo. Bom, mas vamos para a próxima dupla de calçados que normalmente são muito confundidos entre si. Que é o salto bloco e a slimback. Pois é, gente. O salto bloco foi um salto aí que reinou até a estação passada, primavera-verão 2021. Foi eleito assim o salto de 2020 e ele já vinha aí ganhando força no mundo fashion desde 2019. Então o salto bloco ele é caracterizado por ser um salto grosso, de formato quadrado, por isso que ele tem esse nome de bloco. Ele realmente é um bloco. E tem muita gente que confunde com um outro tipo de calçado chamado slimback. Na verdade essa confusão é porque a slimback, ela tem normalmente um salto mais grossinho também, mas não chega a ser salto bloco. E a slimback, ela é na verdade um escarpão que tem uma abertura atrás, que normalmente vem com uma tira ali no calcanhar. Essa é a principal característica do slimback. Que pode vir em salto bloco ou não, né? Pode vir em outro tipo de salto também. Mas tem muita gente que confunde salto bloco como se fosse todas as slimback e não é. O salto bloco ele pode vir em qualquer tipo, formato de calçado. Pode vir no luffer, numa espadrilha, enfim. Vem aí em variados tipos de calçado. Ou seja, o salto bloco se refere a um tipo de salto e não a um calçado. E a slimback é um calçado e não um salto. Deu pra entender a diferença? Acho que agora ficou mais interessante aí observar a diferença desses calçados. E agora a gente vai para a anabela e a meia-pata, que também são muito confundidas. O salto anabela é aquele salto que normalmente vem em cortiça e é alto na parte de trás do pé. Então você tem um formato ali meio que em diagonal. Ou seja, você fica com o pé um pouquinho levantado, porque esse salto, apesar dele ser unido com a parte da frente, mas a altura dele está concentrada toda na parte de trás. Esse é o salto anabela. Já o salto meia-pata vai fazer o contrário. A altura destacável dele vai ser na parte da frente. A meia-pata é considerada um dos saltos mais altos, porque ela tanto é alta na parte de trás como na frente. E costumam ser saltos bem altos. Ela tem uma plataforma na parte da frente. Então você tem ali dois saltos que não são unidos. Diferente da anabela, porque tem muitos formatos de anabela que você também vai ter a parte da frente com o salto. Mas esse salto da parte da frente é unido com a parte de trás. E na meia-pata, essa plataforma da frente não tem união com a parte de trás. São dois saltos em um calçado só. Deu para entender agora a diferença desses calçados? Tenho certeza que agora você não vai mais se confundir. E a nossa última diferença entre calçados, que costuma ser muito confundido, é a plataforma e a flatform. Pois é, a gente tem uma diferença e acho que esses dois calçados, eles acabam ganhando um nome apenas, tudo é plataforma ali, porque as pessoas não costumam ter esse conhecimento. Então aqui a gente vai saber a diferença entre esses dois calçados. A plataforma são saltos que não são retos e costumam ser saltos bem altos, sendo de 14 centímetros até 40 centímetros. Então a plataforma já tem essa característica de ter salto bem alto e não reto. Normalmente a parte de trás vem mais alta. Já a flatform são saltos altos, mas que são retos. Esses saltos não chegam a ser tão altos, na maioria das vezes, algumas vezes sim, tem salto muito alto. Mas tem versões em que o salto não é tão alto, mas o que vai caracterizar a flatform é ser reto. Então você vai encontrar tênis flatform, até mesmo ao estar flatform, sandálias flatform, ou seja, existe uma variedade bem grande que vai caracterizar é o modelo do salto que é reto. Que como eu falei, pode ser um salto mais baixinho, como de um tênis, e pode ser um salto bem alto, assim como a plataforma. Mas a diferença entre ambos é que plataforma não é reta, não tem um salto reto. Já o flatform é retinho. E agora eu tenho certeza que você não vai mais confundir esses calçados, né? Não vai aí fazer uma mistura sem saber a diferença desses calçados. E agora você vai contar pra mim qual é aquele calçado que você costumava confundir com outro? É um mocassim com lufre? Ou é uma dessas outras opções que eu mostrei aqui pra vocês? Deixa aí nos comentários pra gente ler. Compartilha esse vídeo com as amigas pra que elas também tenham conhecimento dessas diferenças de passados e não se confundam mais. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem, consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.